Domingo E alguém se recusa a dormir Não era pra você estar dormindo? Não era? Não era? Sem vergonha Deixa eu abrir aqui Essa cortina A gente foi à igreja Tá um frio, nevou Ih, o que a gente vai fazer agora? O que? Esse cabelo maluquinho Esse cabelo maluquinho Hã? Hã? Agora ela tá assim Eu não posso sair de perto dela Que ela começa a chorar Não é? Faz parte do seu salto de desenvolvimento, né? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você tá se vendo? Não! Você vai derrubar a câmera no chão Deixa ela aqui É, deixa ela aí Cheirosa Tá tão cheirosa Aconteceu uma pequena explosão aqui, sabe? Ai, Steve teve que Dar banho Um banho de urgência Inclusive eu tenho que trocar ali o A capa do trocador Porque sujou, foi tudo Sabe o que a gente vai fazer agora, Melanie? Sabe o que a gente vai fazer? Deixa eu te contar A gente vai fazer as nossas abóboras De Halloween É, abóbora de Halloween Hã? Tá animada? Hum Ai, vamos lá Essa é a minha Essa é do Steve Nossa, tá muito gelada Tá lá fora Essa é do Steve Essa é da Melanie E essa é da Maggie Você quer brincar com a da Maggie? Quer brincar? Não! Não! Não põe na boca Não! Não coloca na boca É pra brincar Não é pra morder Não! Tá bom Péssima ideia Péssima ideia Coloca ela sentadinha aqui Porque senão ela não vai dar o seu Né? Ah, eu já sei qual é o que é essa. Olha essa, que legal. Tem outros maiores assim. Hum, já sei qual vai ser o meu! Eu já sei! Hum. 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 Limpamos as abóboras Eu limpei 3 abóboras E aí, essa aqui é a da Melody Ela deitou na cadeira Mas dormir que é bom, ela não quer Aí, essa daqui é a da Melody Ó, já cortei a boca E eu fiz um dente Aí tem que cortar os olhos Só que o Steve tá usando um negócio E eu tô com a faca E com a faca é ruim de fazer curva, sabe? Então tem que fazer coisas mais retas Com a faca Eu achei que eu tinha dois Deixa eu te mostrar Desse daqui, ó Tem que ser esse negocinho aqui Eu só não comprei porque eu achei que a gente tinha dois Demole, custa 3 dólares no Walmart Demole Demole Aí, o da Melody Falta os olhos O da Meg Eu já cortei embaixo e já limpei Ó, tá vazia por dentro Só que eu não sei ainda o que que eu vou fazer no real E a minha Eu cortei os olhos Porque eu tava com um negocinho E ainda não cortei a boca Então a minha tá assim Olha E eu fechei, ó Porque eu sou esperta O Steve não Ele deixa aberto Mas eu abro Limpo E fecho Como assim? Assim O que é o problema? Ela fica fechadinha Agora eu vou começar a cortar a boca do meu Tá muito fofo os dois Boca no chão O que é? O que é? AmOr Um Isso 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 Você Sim Isso Isso Amém. 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 Perfeito. Muito fofo. Terminamos. Muito fofo. Esse é o da Melanie. Tem que colocar vela dentro. Mas não tenho, então tem que comprar. Esse é o da Melanie. Esse é o meu, com a Maggie dentro. Ai, que fofo. E o do Steve. Olha a cara dele. Ai, ficou muito bom. Agora eu tenho que limpar essa baguncinha que ficou aqui, né. Melanie tá ali de boa. E a gente vai colocar lá fora. Uuuuh. Ai, ficou muito legal. A melhor parte é a Maggie dentro da minha boca. Ai, que fofo. E a cara do Steve assustado. Tipo, mais um bebê. Com a vela vai ficar muito legal. Aí eu dei uma limpadinha assim na mesa que ela estava toda empoeirada. E olha a porta da minha casa, gente. Ai. Nem sei quantas vezes eu já varrei isso aí. Outono, né. Então... É assim mesmo. Hoje está fazendo um frio. Mais um frio. Uuuuh. Quer ver, ó. Menos um. Menos quatro. Minha nossa. Sensação térmica de menos sete. Uhum. O inverno realmente está chegando. Eu e Melanie estamos saindo. Eu quero ir numa loja que chama Deseret Industry. Que é um... Como chama? Um brechó. E lá tem muitas coisas legais. Deseret. Eu nem sei qual é o mais perto daqui. Então vou colocar no GPS. Não abre nem domingo nem segunda. Me dei mal. Então eu só vou no supermercado mesmo. Ai, que triste. Eu estava tão animada. Poxa vida. Já era, Melanie. Nosso rolê. Já era. Então eu só vou... Mania do Steve puxar o freio de mão. Eu só vou... No supermercado mesmo. Muito triste. Nossa. Tô jogando água no vidro. Tá imundo. Tá saindo muita massa da água. A água tá mais quente que... Que a temperatura lá de fora. Nossa. Quer frio? Toma frio. Eu amo frio, gente. Chega uma hora que a gente cansa, né? Tipo, quando tá assim bem no finalzinho. Quase chegando a primavera. A gente já quer que faça um calorzinho. Mas quando começa o frio assim. Quando começa a nevar e tal. Aqui nevou ontem, domingo. Mas nevou bem pouquinho. É... Mas essa sensação, sabe? Do inverno tá chegando e tal. Eu amo. Amo, amo, amo. E a gente não vai ter neve nesse Natal porque vamos estar no Brasil. Nossa. Quase que não sobrou folha nas árvores, tadinhas. Já estão todas peladinhas. Que dó. Elas são tão bonitas quando ficam vermelhinhas assim, tá? Mas cai muito rápido a folha. Mas tudo bem. A gente aproveita a neve antes do Natal e depois do Natal. Eu acredito que vai nevar antes do Natal esse ano. Geralmente começa a nevar no Natal. Mas considerando que nevou domingo, eu acredito que vai nevar mais cedo esse ano. As montanhas já estão branquinhas. Que linda! Não dá pra mostrar pra vocês que eu tô dirigindo. Não vai dar pra mostrar. Mas depois eu tento. Gente, coisa mais linda. Eu sou apaixonada por neve. Nos restou voltar pra casa, né Melanie? Tava fechado. Mas a gente foi no Walmart e compramos coisas necessárias. E agora vamos brincar, né? Daqui a pouco tá na hora da sua soneca aqui. Por sinal, ela não tá querendo mais dormir. Às 5 da tarde. Não é? Não é? Você fica brigando com outro sono e não quer mais dormir. Mas a noite ela continua dormindo perfeitamente bem. Então isso que importa. E meio-dia também. Hoje ela acordou rápido. Ela dormiu 1 hora e 20 minutos só. Meio-dia. Eu tô aqui montando uma atividade. Separando as cores. Roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. E a Melanie nitidamente não liga. Vem brincar com as cores. Vem! Vamos colocar o vermelho aqui dentro do vermelho. Olha só. Quantos. Olha quantos. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4... Uau! 5! Tem 5 vermelhos. Uh-oh! Uh-oh! Deixa eu colocar pra você balançar. Uh-oh! 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 Caiu tudo! Mais. Então... Ah! Caiu tudo de novo! Quer fazer com laranja agora? Ó. Vamos pegar um laranja. Esse aqui. Laranja. A gente coloca laranja. Uau! Segura esse. Você quer tirar tudo de dentro? Esse é laranja. Tem mais. Vou colocar mais pra você tirar. Espera aí. Então... Uau! Caiu tudinho! Agora vamos de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Vamos colocar mais? Mais aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4! Muito bem! Agora vamos fazer com verde. Ó o verde aqui, ó. Vamos colocar as pecinhas verdes. Amarelo? Vamos colocar a pecinha amarela dentro do amarelo. E a pecinha verde dentro do verde. Vira desse lado. Assim. Uau! Toma isso. É? E o azul? Você vai querer fazer com o azul e com o roxo? Vamos pegar aqui o azul. O azul é pequenininho. Não cabe muito. Ó. Você não quer o azul? Um. Dois. Três. Muito bem! Quer mais? Esse é verde. Aqui, ó. O verde. E o roxo? Quer fazer o roxo? O roxo só dá cabelo. Porque a peça é muito grande e o potinho é muito pequeno. Tira a pecinha daqui de dentro, ó. Tira a pecinha aqui. Muito bem! Coloca esse aqui também. Põe uma pecinha vermelha aqui. Põe uma pecinha vermelha aqui. Terça-feira. E hoje sim o DI tá aberto. Então eu tô aproveitando que a Melanie tá dormindo. O Steve falou que eu podia deixar ela com ele. E eu tô indo lá. Eu quero achar uns brinquedinhos de madeira pra ela. Porque lá normalmente tem. E eu quero achar umas roupas de frio. Porque sempre tem muita roupa de frio. Tipo novinha. E com um preço muito bom. Difícil achar roupinha de frio pra ela. No tamanho dela. Eu sempre acho pra dois anos. Ou então no máximo nove meses. Agora pra doze meses, dezoito meses. Eu não tô achando. Tá muito difícil de achar. Não sei se é porque tá acabando muito rápido. Mas... Não tem, gente. Eu olhei no Amazon. No Amazon tinha, mas não tinha umas opções muito bonitinhas assim. Agora no Walmart tinha uns casacos lindos. Mas tudo de dois anos pra cima. Ou de zero a nove meses. Tipo... Gente, não existem crianças de um ano nesse país? Como assim? Então vou tentar achar uns casaquinhos pra ela. Umas botas também de neve. Porque as que eu olhei estavam bem caras. E... Lá no DI normalmente tem. Então vou tentar achar pra ela. Vou tentar... Não, pra mim eu até que tenho. Eu só queria achar um casaco que servisse na minha barriga de grávida. Porque nenhum dos meus casacos fashion, gente. Eles tão super justos, sabe? Na barriga. Porque são casacos normais. Não são casacos de gravidez. Então vou ver se eu consigo achar lá também. Mas o meu foco mesmo são os brinquedinhos de madeira. Eu quero guardar os brinquedos dela de plástico e tal. E os brinquedinhos que ela já usa há muito tempo, sabe? Que são bem de bebezinho mesmo. Então eu vou guardar e vou colocar uns brinquedos mais interativos pra ela ir colocando, tipo, os formatinhos, as cores e tal. Então vou ver se eu acho lá. Porque como é brechó, é sorte, sabe? Geralmente eles fazem reposição na segunda-feira. Por isso que não abriu ontem. Eu tinha esquecido desse detalhe. Porque é segunda-feira que eles repõem os produtos. Então hoje é um bom dia pra eles. Terça-feira é um bom dia. E aí eu vou em um hoje. E na quinta-feira eu vou em outro com minha amiga. Porque hoje ela tá trabalhando, não vai ter tempo pra ir comigo. Então eu tô indo um que é mais pro norte. E aí na quinta eu vou em outro que é mais perto, assim, de onde ela mora. Porque você não acha a mesma coisa em lojas diferentes, né? Como é bazar, é doação. Então você acha coisas diferentes. Então eu acho que vale a pena ir em dois diferentes. Tô fazendo menos três agora. Eu tô com duas blusas. Tô com uma outra de mão comprida por baixo. E essa aqui de lãzinha por cima. Tá quentinha. Mas quando o vento entra tudo nisso aqui. Porque é lã, né? Então é cheio de buraquinho. Não sei se foi uma escolha boa. Mas eu tenho que caçar as coisas que me servem, gente. E essas blusas aqui, elas são mais larguinhas. Então tá entrando na barriga. É o que tem. Vamos ver se eu acho alguma outra coisa lá. Vou mostrando pra vocês. É bem interessante. Tem bastante coisa legal. E as coisas são bem baratinhas. Eu já, inclusive, comprei roupa com etiqueta. Lá no Brechó. A pessoa comprou e nunca nem usou. Um vestido lindo. Eu amo esse vestido. Amo. Ele é de manga comprida. Ele tem um tecido maravilhoso. E ele vai até no meio, assim, da canela, sabe? Tipo... Um pouquinho abaixo do joelho. Então é um vestido que eu vou conseguir usar durante a gravidez. Porque mesmo com a barriga ele não vai ficar curto na frente. É lindo, lindo, lindo. Cheguei aqui, gente. Tá cheio de fantasia de Halloween. Olha, tem muita coisa. Não consegui ver tudo ainda. Que bonitinho de pirata. Esse daqui, que fofo de canguru. Olha só, tem vestido de noiva também. Tem vários, vários, vários. Tem uns com a cauda bem longa. Aqui tem um tanto de pijama. Mas eu quero ver as fantasias. Mas tem muita gente lá agora. Então eu vou voltar depois. Eu amei essa daqui, de canguru. Só que ela é pé. Eu acho que ela não vai me servir. Ela parece ser bem pequenininha, sabe? Tinha que ser, tipo, pelo menos um. Pra caber a barriga aqui. Tô aqui nas roupas infantis. Olha que vestido mais lindo esse daqui. Tá 3 dólares. Ele é 18 meses. Aí achei esse aqui de 2 dólares. Esse é 3 anos. Vai demorar um pouquinho pra usar também. Quer dizer, esse aqui eu acho que já serve. Mas você vai poder usar no verão. Ou no Brasil, né? Quando a gente for pro Brasil. Esse aqui é maiorzinho. Aí tá vendo? Olha esse aqui. Com etiqueta, gente. Nunca foi usado. Não é muito meu estilo, sabe? Mas... Tá fofinho, né? Novinho. Deixa eu ver quanto ele tá. 1 dólar. Ah, não. Esse aqui não. 5 dólares. É que eu não sou muito de vermelho. Aqui tem a parte de móveis. E olha... Olha esse relógio. Que máximo. Olha, perfeito. 150 dólares. 150 dólares. Tem vários móveis aqui. Tem cama. Sofá. Mesinha. Centro. Sentei agora aqui num sofá. Pra eu poder decidir o que eu vou levar e o que eu não vou levar. Então eu peguei muita, muita, muita coisa. Tá tudo muito baratinho. Então... Só vou dar uma olhada se tem alguma coisa aqui que eu desisti. Mas... Olha só. Que bonitinho. Esse vestidinho aqui eu peguei porque ele é muito fresquinho. Assim, sabe? Que o verão vai ser ótimo. Esse verdinho. Esse aqui foi o meu favorito de todos. Achei ele muito lindo. Esse aqui eu peguei pra Maggie. Tá 1 dólar. E eu adorei essa estampa. Achei muito fofo. 26 meses. É da Carters esse. Esse pijama aqui também tá lindo. 2 dólares. Esse é pra Melanie. Acho que são... 12... Ah, não. 2 anos. Achei que era 12 meses. Achei ele lindo. Achei meia calça. Da Gap. Tá por 1 dólar. Tem esse pijaminha aqui também de sorvetinho. Tem esse aqui. Esse aqui é maior. É 18 meses pra usar no verão. Esse aqui é pra usar agora. No inverno. De raposinha. Aí tem esse aqui de Natal. 1 dólar. Esse aqui também tá 1 dólar. Olha essa jaqueta. Que coisa linda. Da Leves. Essa jaqueta tá... Cadê? 2 dólares. Qual o tamanho dela? 24 meses. Então vai servir um tempinho bom ainda. Olha, achei linda. Tá novinha. O que mais? Isso aqui é pijaminha. Essa aqui é uma blusinha. Essa blusa aqui eu achei linda. É de inverno. Tá vendo que o macaquinho tá usando uma toquinha de inverno? E tem essa golinha vermelha. Nossa, achei maravilhosa essa blusinha. Diferente, sabe? Ah, e aqui tem mais coisas. Eu gastei 56 dólares. E eu comprei tanta roupa. Eu nem olhei roupa pra mim, nem pro Steve. Eu só comprei roupa pras meninas. Pra Melanie e pra Maggie. Mas tem muita coisa. Eu não achei brinquedo. O único que eu achei foi esse aqui. De madeira. Tá sem as pecinhas, né? Mas... Bom... Ela vai arrumar um jeito de brincar com isso daqui. Porque ela ama brinquedo de madeira. E tava um dólar. É daquela marca super famosa. Melissa & Dobe. E os brinquedos dessa marca são muito caros. Aí aqui fala, né? Que vem os... Os... Formatinhos assim, pra colocar. Mas não temos. Tudo bem. Não é brincar assim mesmo. Ela coloca outros aí. E eu só não olhei roupa pra mim, porque... Eu tô com muita vontade de fazer xixi. Eu tenho que fazer xixi a cada 40 minutos, né? Porque tem alguém pisoteando na minha beciga. E o banheiro aqui tava fechado. Aí tem um louse aqui na frente. Que é uma casa... É uma loja de material de construção. E eu tenho que olhar o negócio lá do backsplash da cozinha. Então eu vou aproveitar pra passar lá. Ai, eu vou no banheiro. Pra ver se vai dar certo. Porque a gente tem uma inclinação. Então eu tenho que ver se o backsplash... Ele vai tipo... Virar assim, sabe? Tipo fazer o ângulo que a gente precisa. E aí... Eu já aproveito e faço isso. Ai... Nossa, tô muito apertada. Vou usar essa loja aqui, ó. É tipo Home Depot. Pra quem conhece a Home Depot. Só que ela é mais barata. Tanto a bancada a gente comprou nessa loja. Quanto o backsplash também tá mais barato nela. Eu tava olhando online. Tá tipo metade do preço. Cheguei aqui no... No Lowe's. Ó, eu tô olhando as pedras. Então... Pelo que eu vi, a gente tem que escolher ou essa daqui. Que é linda. Eu adoro essa. Porque ela... Tá vendo? Ela... A gente tem como... Dobrar um pouquinho assim. A peça. Essa aqui. Tá vendo? Essa aqui a gente consegue dobrar bastante. A diferença de 2 dólares por peça, né? Ó, tá vendo? Dá pra dobrar. É... Aí, essa aqui custa... R$8,98. Por square feet. E aquela custa R$7,98. Eu gosto das duas. Então seria essa daqui. De R$7,98. Ou essa daqui de cima Que é essa daqui Na verdade não, é aquela lá de cima De R$9,98, tá vendo? Que é tudo na mesma direção É aquela lá Essa daqui Eu não consegui achar aqui embaixo não Não sei onde ela tá não Era pra estar por aqui Dica extra, quando for nos lugares Grave, as pessoas gostam de ver Os lugares diferentes Eu sei que no começo dá um pouquinho de vergonha Mas com o tempo você se acostuma Ou então Entra num corredor que não tem ninguém Ninguém vai te ver gravando Tipo aqui Que é absolutamente Ninguém aqui Caso você tenha vergonha Se você não tiver, aí grava no meio do povo mesmo Você gostou? Você tá toda suja Ai, ela gostou Ela pegou do dentro da sacola Sabe o que você pode fazer? Você pode virar desse lado aqui Você pode colocar lá dentro E agora? E esse? Caiu lá dentro Té Pega Conseguiu! Muito bem Tem mais Cadê? Cadê esse aqui? Minha mão não entra Tem que ser a sua Caiu aqui, ó Coloca lá dentro Coloca aqui Tô, Tô, Tô Tô, Tô É, Flô 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 Tô, Tô 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 Ih, caiu lá dentro. Muito bem. Eu tenho que tirar todas as etiquetas das roupinhas e colocar pra lavar. Né, amor? Muito bem. Eu tenho que passar um alquinho aqui nesse brinquedo, né? Né? E agora? Olha o meu ajudante tirando tudo e dando a sacola. Sim. Faz deside, eu sou da mãe. Táchido. Táchido. Obrigado.